Música E o golpe voltou, papo do chora O dois é pro fogo, bebendo piô Na série A, é o meu caminho O dois é pro fogo, bebendo piô Na série A, é o meu caminho A, é o meu caminho A, é o meu caminho Vai, ao meu caminho É o meu caminho O inimigo O homem Nada mais apaga A nossa história Que um corpo Vapu do chora O dois é pro fogo, bebendo piô Legenda por Sônia Ruberti